E o ex-prefeito Dilnaí Antério Mânica se entregou à justiça. Direto da redação, nós conversamos agora com o repórter Will Nunes, que tem mais detalhes. Eu, Carabirro, nós estamos aqui na redação acompanhando as últimas informações relacionadas à chacina Dilnaí, que aconteceu em 2004, envolvendo o ex-prefeito Antério Mânica e seu irmão Norberto Mânica. Os dois pegaram 50 anos de cadeia. O ex-prefeito se entregou no último sábado na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele deve ser encaminhado ainda hoje, portanto, nesta segunda-feira, para a capital do estado, Belo Horizonte. Teve forte repercussão, vamos aqui na redação. Aqui a imagem do Antério Mânica está no site Terra, e aqui a notícia destacando o seguinte. Considerado como um dos principais mandantes da chacina Dilnaí, o ex-prefeito Dilnaí, Antério Mânica, se entregou no sábado, dia 16, na superintendência da Polícia Federal em Brasília para cumprir os mais de 50 anos de prisão, que foi condenado pelo crime, que fez quatro vítimas em 2004. Na segunda matéria, Mânica passará o final de semana preso, portanto, passou o final de semana preso na capital federal, onde também está preso o empresário José Alberto de Castro por envolvimento no caso. Castro foi preso na quinta-feira, dia 14, na região do Triângulo Mineiro. O Ministério do Trabalho e o Emprego informou que Mânica será transferido para BH. Foi isso que nós acabamos de colocar. Para finalizar a matéria aqui da redação, tem aqui um texto dos auditores fiscais do trabalho, que diz assim, este momento representa um alívio para as vítimas, suas famílias, colegas e toda a comunidade trabalhadora que há tanto tempo esperavam por justiça. Diz a nota assinada pelo superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Carlos Calazans, e pela delegada do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Ivone. Está aí, portanto, a situação envolvendo o ex-prefeito da cidade de Unaí, Antério Mânica, que se entregou à justiça.